Olá pessoal, nesse mais um podcast da maestria, a gente vai falar aqui sobre o poder de um propósito. É uma das coisas mais poderosas que existem. É literalmente a diferença entre as pessoas que fracassam, entre as pessoas que vencem e que alcançam coisas grandiosas. O propósito como um todo, ele é um dos pais, dos princípios da maestria. Sem um propósito, a gente não vai chegar em lugar nenhum. O primeiro conceito que vocês precisam entender é que nós, seres humanos, biologicamente, não fomos feitos para alcançar coisas grandiosas. Embora o nosso cérebro seja uma ferramenta esplêndida, uma ferramenta sensacional, ela foi feita basicamente para nos manter vivos. Ela foi feita muitas vezes para fazer com que nós economizemos energia. Por isso que surge a preguiça, a procrastinação, por isso que surge a autossabotagem. Inclusive, se você não sabe, nós temos dois vídeos no canal, como vencer a autossabotagem, o que é a autossabotagem, eu recomendo. Então, o cérebro, ele nos prega muitas coisas para que nós não gastemos energia. Porque para ele, quando nós gastamos energia, é como se nós estivéssemos mais perto da morte. E isso não é bom. E isso ele vai tentar sempre evitar. Só que, como é que a gente vence isso? Com um propósito, com um porquê forte. Isso é sensacional. E cada pessoa tem um porquê diferente, a gente não vai entrar nesse mérito. Como eu disse no podcast anterior, talvez o seu porquê seja o seu filho que vai nascer, ou o seu filho que já nasceu. Talvez o seu porquê seja que você ame a medicina e você quer ajudar pessoas, salvar pessoas. Talvez o seu porquê seja estudar bastante, estudar livros, estudar desenvolvimento pessoal, estudar PNL para ajudar outras pessoas. Talvez o seu porquê seja trabalhar para ajudar instituições. São porquês diferentes e são pessoas diferentes. Cada um tem o seu momento e a gente tem que respeitar isso. Mas o importante, como eu disse no podcast anterior, é você encontrar o seu porquê. O poder de um porquê, ele é literalmente a diferença entre o sucesso e o fracasso. Entre as pessoas que desistem e as pessoas que continuam apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da disciplina, apesar das adversidades e dos obstáculos. Um porquê forte, ele é literalmente o maior motivador humano. Se você tem que salvar uma pessoa, por exemplo, que está em apuros, dependendo dessa pessoa, você até sacrificaria a sua vida. Porque aquilo é um porquê forte para ajudar ela. Acredito aí, as mães e os pais, eles seriam capazes de sacrificarem a sua vida pelo seu filho. Porque aquilo é um porquê para eles. Porque aquilo é um propósito. Isso é sensacional. Quando você encontra os seus pontos de porquês, os seus pontos de propósito, a sua vida ganha um significado muito forte. Você ganha uma vontade de fazer a diferença. Isso é sensacional. E mais uma vez aqui, fica a minha dica. Fica quase... Eu estou quase implorando. Se você não encontrou o seu propósito ainda, o seu porquê, gaste tempo e encontre ele. São formas diferentes, são porquês diferentes, são pessoas diferentes, mas não importa. Encontre o seu porquê. Encontre pelo que você vai acordar de manhã. E você vai fazer as coisas acontecerem. Napoleon Hill, você deve conhecer ele. Ele foi um dos primeiros caras que fez lá no século XX um trabalho muito bom sobre desenvolvimento pessoal. Um trabalho mais científico, mais comprovado e mais aplicado. Ele fez uma pesquisa que perguntava para as pessoas o porquê que elas estavam acordando para irem trabalhar. E o resultado disso foi incrível. 98% das pessoas entrevistadas, elas não sabiam o porquê elas estavam acordando de manhã e indo para o seu trabalho. Elas estavam muito daquele estilo para trabalhar, pagar as contas e continuar indo, de repente desfrutar por um prazer final de semana. O que acontece muito na nossa sociedade. Elas vão vivendo como folhas ao vento. A métrica é mais ou menos a cada 100 pessoas, 98% teoricamente não saberia o porquê das suas vidas. O porquê de estar acordando de trabalhar, o porquê de fazer aquilo. A intenção não está acertada. E isso é muito perigoso. Porque se você está fazendo isso, você está gastando a sua vida de uma forma vazia, de uma forma à toa. Porque a gente precisa viver com o nosso propósito, o nosso porquê. Porque todo mundo quer fazer a diferença de alguma forma. Seja para se sentir bem, seja para ver as outras pessoas se sentindo bem, seja para ver o potencial que elas têm sendo despertado. Isso é sensacional.